Oi, gente! Então, estamos aqui nessa clínica maravilhosa, projeto Graça Brenner, arquitetura de interiores. Vamos mostrar agora o interior da Youp Clinic. Aqui, gente, tudo foi pensado com muito amor e carinho para atender os clientes. Então, começa pela entrada. Vamos mostrar aqui o detalhe, gente, da entrada, né? Quando entra na clínica, já tem essa sensação desse espaço amplo, porque esse lustre já dá as boas-vindas para quem chega aqui. E esse painel, ele foi pensado exclusivamente, foi desenvolvido exclusivamente para os clientes, né? Fazer a sua fotinho, mostrar como que fica depois os procedimentos. Então, tudo aqui foi pensado com muito amor e carinho. Gente, aqui nós utilizamos um recurso muito legal, que é o MDF imitando o mármore. Quem chega aqui acha que isso é um painel de mármore e não é, gente. É um MDF. Aqui nós utilizamos o mesmo recurso da entrada, que é o perfil dourado. Olha o detalhe, gente. Aqui tudo faz essa linguagem e combinando com esse lustre aqui, ó, lindo, né? Que dá todo esse destaque. Outro ponto alto legal desse projeto foi a bancada, gente, que nós aproveitamos tudo que já existia. E o recurso aqui foi utilizar o porcelanato para revestir a bancada. E seguindo a linha de todo o material que nós utilizamos na recepção, nós também temos aqui um espaço que acolhe quem chega. E o painel de TV também foi revestido nesse mesmo MDF, ó, gente. Esse MDF é um MDF muito legal. Ele tem toda essa textura, parece uma pedra, né? Então, aqui a gente tentou trazer materiais diferentes, né? Para dar uma cara nova, né? Para o espaço. Eu acho que a gente conseguiu extingir. Aqui nós temos um detalhe com as nossas boas e rias. E esse verde também está aqui, ó, no interior da clínica. E aqui nós temos, ó, uma parede verde trazendo essa vegetação, só que aqui nós utilizamos a vegetação totalmente permanente, diferente da área interna. E o legal, gente, ficou também esse recurso que nós utilizamos aqui, ó, na entrada. Pensando já na pandemia, gente. Então, enfim, entra aqui, ó, tem um banquinho para sentar e já descartar o seu pra pé. Então, tudo isso, gente, foi pensado com muito amor e carinho para atender todo mundo aqui na Unico Clínica.